O policial militar foi baleado na tarde de hoje durante uma tentativa de assalto da Serra. Ele está em estado grave. Estou aqui no hospital Jaime Santos Neves, na Serra, porque o soldado Elvis Santos Silva passa por uma cirurgia neste exato momento. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira. Ele foi atingido por três disparos. E por aqui familiares e muitos militares estão no local aguardando mais detalhes. Elvis chegou no hospital Jaime Santos Neves. Chegou morto, né? Quando nós vimos na UTI, a equipe inteira praticamente falava que não tinha jeito, que para Elvis tinha acabado. Após esse vídeo, eu quero agradecer toda a equipe do Jaime, que fez parte da minha vida no dia 2 de maio. Eu quero agradecer por terem me ajudado. Eu não vou lembrar todos os nomes aqui agora, mas... Eu vou falar aqui agora falando para todos. Muito obrigado. Muito obrigado por terem me ajudado. O Elvis quer fazer uso da palavra Eu fiquei durante a noite pensando o que eu poderia falar E não tem uma palavra que eu possa falar aqui Que possa resumir isso tudo É agradecer É o verbo agradecer Eu agradeço a todos vocês Aos meus companheiros Amigos Que tiravam um tempinho Da escala de serviço Para poder ir na minha casa Fazer uma singela visita Mais ou mais E agradecer a todos A equipe do Jaime De médico Equipe de enfermeiros A equipe de neurocirurgia A equipe de fisioterapia principalmente E chegou o primeiro dia lá O fisioterapeuta Gustavo E eu estava com um desânimo E só E ele me enviou Falou comigo Rapaz Aconteceu Agora não tem mais volta Agora só tem uma forma de você vencer Que é lutar de pouca ponta Conseguir vencer E eu consegui Aconteceu isso comigo Mas Deus deu as ferramentas para me lutar Para conseguir vencer Graças a Deus Quando estiver em casa Agradeçam a Deus Por tudo Porque A gente às vezes só tem o pensamento Em reclamar Das coisas que acontecem com a gente Durante o dia E não mais A gente tem que agradecer a Deus Por tudo que Ele faz Eu hoje Posso falar para todos Que eu antigamente agradecia Agora agradeço De um vez Mas Deus tem que dar Uma segunda chance de viver E eu tomo uma saudade Para quando bota assim Para quando bota assim Obrigada.